Senhor presidente, vereadores, vereadoras, galeria, ouvintes das rádios, telespectadores das TVs, o cordial boa tarde do vereador Francisco Carlos de Gois, o Carlão do Gás. Hoje eu trago assuntos interessantes aqui para a tribuna. O primeiro é uma recreiovia que eu venho solicitando há bastante tempo. E com muita paciência eu mais uma vez reitero este pedido. De uma recreiovia ali na Nuno de Assis, da Nações Unidas até o Fórum. Estudos já foram feitos, mas ainda não saiu do papel. Então reforço aqui o pedido para a Idurbe, reforço aqui o pedido para o prefeito, para que a gente possa disponibilizar aquele espaço ali também para o lazer. Haja vista que nós acompanhamos o trabalho muito bem feito da TVTEM, que é o bairro ideal, onde a gente percebe que o lazer, ele sempre aparece nas solicitações, nas reivindicações, como foi o caso ali no bairro do São Geraldo Godói, que apareceu saúde em primeiro lugar, lazer em segundo e depois o asfalto. Então a gente vem cobrando essa recreiovia ali na Nuno de Assis há bastante tempo. Eu acho que quando a gente implantar, ela vai ter uma frequência maravilhosa. Para quem não sabe, a recreiovia é aquilo que tem lá na Nuno de Assis, que é espetacularmente bem frequentada pelos munícipes. Então a gente quer fazer isso acontecer ali na Nuno de Assis, da Nações até o Fórum. E também, nesta linha de esporte e lazer, uma notícia maravilhosa ali para o Godói. Em conversa com o prefeito, ele já disse, Carlão, eu sei que você pede já há muito tempo um estádio de futebol ali, que só tem nome, que é o estádio Josival Rocha, no Parque São Geraldo. Atrás do Núcleo de Saúde, atrás do CRAS, ali daquela região, atrás da Associação de Moradores, né? Então ali, graças a Deus, isto vai ser uma realidade. Já tem a reserva no orçamento participativo deste ano para a construção deste mini distrital, que ali o espaço é menor. Então o mini distrital com arquibancada, vestiários, vai colocar o alambrado em toda a volta ali naquele local. Então é uma grande conquista. A gente vem pedindo há muito tempo, até trouxe aqui o ofício, a primeira solicitação do vereador Carlão do Gás foi em 2 de julho, não, desculpa, em 28 de setembro de 2009. No primeiro mandato ainda, nós já pedimos este estádio lá no Godói São Geraldo. E a gente vem reiterando este pedido e agora anunciando que isto vai ser uma realidade. E também, além deste estádio, nós ganhamos, ganhamos de presente, a região vai conseguir também, naquele mesmo espaço, um campo de futebol society, com piso sintético, igual o campo que foi construído ali no Edimundo Coupe. No Edimundo Coupe foi construído, ficou espetacular o campinho ali de suíço com grama sintética. E está sendo muito bem frequentado pelas crianças da região. E agora o prefeito sinaliza que também vai fazer um campinho de suíço com piso sintético, também ali no Godói São Geraldo. Isso deixou a gente muito feliz, por esse motivo já estou anunciando aí para a região toda esta conquista. E agradecemos ao prefeito. E eu também, agora, para finalizar, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito da fala do nobre vereador e presidente desta Casa atualmente, o Sandro Bussola, com relação aos exames de tomografia computadorizada, que aqui em Bauru nós não temos mais. Saúde para todos, só na Constituição, porque aqui em Bauru isso não é a realidade. Nós tínhamos o problema da máquina quebrada no estadual, agora temos também a do base, e nós não temos mais esse dispositivo para atender o usuário do sistema SUS. Que vergonha, que vergonha. Então eu peço encarecidamente para que o nosso secretário Fogolim use da sua força e vá até a Secretaria Estadual de Saúde e solicitar urgente, não só o conceito desses dois equipamentos, mas também a aquisição de um outro equipamento, porque dois já não estão atendendo a demanda do nosso município, porque nós sabemos que a gente atende também a região. Ora, senhores, além das tristes notícias dos idosos que vêm a óbito em nossa cidade, por falta de vagas hospitalares, por falta de leitos nas UTIs, Agora, nem exame a gente consegue fazer, mas na nossa cidade, o coração do Estado de São Paulo, é uma cidade próspera, é uma cidade sem limites, que não tem tomografia. Nós temos que encaminhar os pacientes para promissão, para Botucatu. Tenha santa paciência. Nós estamos aí com os candidatos andando, correndo e prometendo maravilhas. Os candidatos têm que ter um pouco mais de sensibilidade, para de falar, de prometer e não cumprem com o mínimo necessário. Então fica aqui o clamor do vereador Cardão do Gás, para que as nossas autoridades, na saúde local e estadual, providenciem urgentemente o conserto destas máquinas de ultrassom, até foge, a gente fica tão sentido, ultrassomografia computadorizada, tomografia, não é ultrassom, tomografia computadorizada, que nós estamos tendo aqui na nossa cidade. Agora eu volto a falar das vagas e da questão das UTIs em Bauru. Gente, eu já citei uma vez que a gente tem, graças a Deus, a gente tem a interferência positiva do Ministério Público. Nós precisamos também do Ministério Público entrar de cabeça nessa questão das vagas, entrar com tudo com relação a essas vagas hospitalares, porque existem famílias sofrendo com seus entes queridos, indo a óbito nas UPAs e no pronto-socorro central, aguardando a vaga. E eu já disse, e vou repetir, parece que quando você tem acima de 60 anos, não interessa mais, não interessa mais, deixa morrer, porque corre-se o risco de ter que ficar com o idoso por três, quatro, cinco, seis dias. E isso não dá lucratividade para a FAMESP. E aí eles descartam, deixa morrer. Até quando? Aí eu volto a falar, e o juramento que vocês fizeram, homens de branco, que dariam a própria vida para salvar a vida do próximo? Vocês não estão cumprindo. Vocês estão deixando morrer nas UPAs. O município sofre, porque o município acolhe nas UPAs, o município acolhe no pronto-socorro central e faz o possível. Mas o CROSS insiste em falar que não tem vaga. Até quando? Socorro. Eu estou pedindo socorro aqui ao Ministério Público. Vamos entrar nesta guerra. É uma guerra, porque está morrendo gente. E nós não podemos ficar passivamente aceitando essa situação. E olha que eu venho solicitando esse socorro há bastante tempo. E a gente não vê melhora. E continuamos sendo procurados diariamente por familiares desesperados, com seus entes queridos sofrendo nas UPAs e no pronto-socorro central, à espera da tão sonhada vaga para receber o tratamento médico. Lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.